A participação especial da gostosa pela própria natureza, né, gente? Então vamos aos ingredientes... Que curta! Você não pode cortar? Beleza, filha. Não, tô errada. Tem que experimentar. Deixa o like. Gostosa pela própria natureza. Ah, vou lá. Daqui a pouco eu vou perder a dentro da câmera. Eu vou esquecer tudo, gente. De novo. Um beijo pra todos. Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um bolo peteleco muito bom. E a parte mais especial do vídeo é que ele conta com uma participação, assim, ilustre. Nunca visto antes no canal. Vamos lá ver. Então, gente, a participação do vídeo de hoje é a minha avó. A receita é da família, né? Então ela que fez o vídeo aí. E no final a gente ainda faz a degustação do bolo, que é a parte mais especial. Então não perca o final do vídeo. Estou muito feliz de participar deste vídeo porque é um bolo especial, muito gostoso. Vocês não vão se arrepender de fazer essa receita. Então, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Deixar o like, né, avó? Deixa o like. Muito like aqui no vídeo. E aqui nos cards também tem vídeos de outras receitas aqui no canal. Tem muitas, muitas receitas. E também estão por vir mais receitas que eu gravei muito pra vocês. Então, aguardem. Então, um beijo pra todos. Então, vamos aos ingredientes. Então nós vamos precisar de 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de chocolate em pó, 50% cacau, 2 ovos, 1 xícara de chá de óleo, 1 colher de sopa de bicarbonato, 1 colher de sopa de fermento, 1 meia colher de sopa de sal e, por último, 2 xícaras de chá de água fervendo. No caso, não tem imagem porque inteligente esqueceu de colocar, né? Melhor do que nada! Então vamos ao modo de preparo. O primeiro passo é colocar água pra esquentar até ela ficar fervendo. E depois nós vamos untar a forma com a manteiga e com a farinha de trigo. A minha avó falou que pode untar também com a farinha de rosca, mas aí vai na... vai da opção de vocês. Eu acho que fica melhor com a farinha de trigo, né? Essa forma que a gente tá usando tem 30 cm de diâmetro. E o peteleco não é um bolo que cresce muito, então ele fica certinho nessa forma. Mas vocês também podem usar uma forma retangular, que também vai dar certo. Só não recomendo vocês colocarem numa forma muito grande, porque como ele não cresce muito, vai ficar bem fininho. Então não vai ficar muito legal. Aí a gente tá colocando a farinha pra poder untar. E o bom de deixar a forma untada, que não tem aquela correria, depois que você termina de fazer a massa, pra poder untar a forma e o bolo não desandar. Então é bem melhor você fazer, deixar a forma untada antes. Isso até é uma dica, porque depois que você coloca o fermento na massa, se você demorar muito pra colocar no forno, pra assar, eu vi que pode solar, isso realmente já aconteceu comigo. E também ficar toda hora abrindo o forno, também pode solar a massa. Aí a gente tá aproveitando a farinha de trigo, né? Porque nada se desperdiça. Aí tá a forma untada. E agora nós vamos pra bacia da batedeira. Os primeiros ingredientes que nós vamos colocar serão a farinha de trigo, que a minha avó acabou de colocar. Agora o açúcar e o chocolate. Depois nós vamos colocar os ovos, os dois ovos, o bicarbonato e o óleo. Então a gente vai colocar esses ingredientes e vai misturar. A gente deve estar perguntando, mas e a água e o fermento? A água vai ficar pra depois e o fermento é a última coisa a se colocar no peteleco. Esses ingredientes que eu falei anteriormente, que a minha avó tá colocando agora na bacia, nós não vamos bater assim de cara. Nós vamos misturar pra ficar mais fácil na hora de bater com a batedeira, né? Porque como são ingredientes muito secos, a farinha ou açúcar, fica um pouco difícil de misturar. Então a gente vai dar uma mexida nesses ingredientes. Não precisa misturar assim muito bem, porque depois ainda vai bater com a água, né? Mas é importante misturar pra poder ficar mais fácil. Eu não sei se vocês vão conseguir fazer isso na mão, caso vocês não tenham a batedeira, né? Eu acho que talvez vocês podem tentar fazer com liquidificador, mas eu nunca testei, não sei se fica bom. Então caso você não tenha a batedeira, é melhor fazer no braço mesmo. Vai dar bastante trabalho, mas é melhor fazer assim do que estragar a massa, né? Então aí a gente tá misturando. Como eu disse pra vocês, não precisa misturar muito bem, assim. Vocês podem perceber que depois, quando minha avó acaba de misturar, ainda tem umas coisas assim de farinha e tudo mais, porque depois a gente vai bater, né? Então eu dei uma acelerada, porque não precisa mostrar muito. E depois nós vamos colocar a água fervendo. Lembrando que ela não pode estar morna nem quente, tem que estar fervendo pra poder dar certo. Vocês vão até perceber que vai sair alguma fumacinha aí no vídeo, vai dar pra ver aí na câmera. Então nós vamos colocar as duas xícaras de água. Lembrando que pros outros ingredientes, a não ser a água, a xícara tem que ser a xícara rasa de chá. Só a de água que você vai encher tudo, mas os outros ingredientes são xícaras rasa de chá. Eu vou tentar colocar a grama e o ml do óleo na descrição do vídeo. Eu sempre deixo a receita na descrição do vídeo, porque eu acho que facilita, né? E então eu vou tentar deixar em gramas a farinha, as coisas assim, e o óleo eu vou tentar deixar os ml direitinho aqui na descrição do vídeo, pra ficar mais fácil pra vocês. Aí a gente tá batendo com a batedeira, e mesmo assim ficou uns cantinhos ali com o ingrediente, né? E aí minha avó foi misturando com a colher. E a gente já tá terminando de bater, é bem rapidinho, esse bolo não dá trabalho nenhum de fazer. E aí a massa é pronta, e agora nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento e misturar. Por favor, não batam esse fermento, mistura pra não dar nenhum problema. Nesse vídeo eu fiz uma cobertura, que na verdade ficou assim, com uma consistência meio de brigadeiro, na verdade ficou com um ponto de brigadeiro, porque eu tinha esquecido que era cobertura, mas eu acho que fica até mais gostoso, se vocês fizerem no ponto de brigadeiro. A única coisa que vai acontecer é que não vai render muito, né? Quanto no ponto de cobertura. Mas ficou muito gostoso, só vai ficar com um pouco empelotado, né? Por causa do brigadeiro, porque ficou em ponto de brigadeiro, mas ficou muito gostoso, e bom que a camada da cobertura também fica mais grossa. Ficou muito bom, gente, sério. E vocês podem colocar brigadeiro branco, inclusive já tem receita aqui no canal, no vídeo de casadinho que tem aqui no canal, tem a receita do brigadeiro branco. Então vão lá assistir, que também deve ficar uma delícia. Vocês podem colocar granulado também, porque esse bolo é perfeito com qualquer tipo de cobertura, ou até sem cobertura mesmo, fica muito bom. Agora a gente tá colocando na forma, e nós deixamos o forno pré-aquecido. E na hora de assar, ele tem que estar a 180 graus, e normalmente, pelo menos no forno que a gente fez, leva 30 minutos pra fazer. Mas vocês fiquem, ficam de olho pra o bolo não queimar. Depende do forno de cada um. Se for mais forte, talvez até menos tempo. E se for um forno mais fraco, talvez demore menos tempo. Mas vocês fiquem de olho pra esse bolo não queimar. Agora aí, como eu disse, eu tô fazendo o brigadeiro, né? Eu também acelerei, porque já tem receita aqui no canal, porque no vídeo que eu fiz do casadinho, tem tanta receita do brigadeiro preto com brigadeiro branco. E o melhor da receita do brigadeiro branco é que não precisa de chocolate branco. Eu fiz uma receita sem o chocolate branco pra poder facilitar. Então vão lá assistir. São pouquíssimos ingredientes, são três ingredientes só, que normalmente a gente tem na nossa casa. E como vocês podem ver, eu fiz uma burrada aí, né? Deixei o brigadeiro cair. E agora a gente vai desenformar o bolo. A gente desenformou porque é pra ficar mais bonitinho assim no vídeo, mas não tem necessidade assim, se você for comer em casa, assim, não tem muita importância isso. A gente só fez pra poder ficar mais bonitinho no vídeo. Se vocês forem fazer pro aniversário, eu recomendo muito, gente, porque esse bolo não leva leite, né? Esse é o diferencial do peteleco. E eu acho que isso é a coisa mais perfeita que tem, porque o bolo fica meio soltinho, fica fofinho. Muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que um dos meus bolos preferidos é o peteleco. Eu não sei se eu cheguei a falar, mas essa forma tem 30 de diâmetro. Foi a forma que a gente usou e ficou assim, certinho. E esse bolo não cresce muito, então não vaza nem nada. Ficou direitinho. E depois que a gente desenformar, nós vamos colocar o brigadeiro, que foi o ponto que deu aquela cereja do bolo. Ficou muito gostoso. E fica melhor ainda se vocês colocarem granulado. Nossa, gente, fica muito bom. Algum morango assim em cima. Fica muito gostoso, muito bom mesmo. E aguardem até o final do vídeo, que vocês vão ver a minha avó experimentando o bolo. Ela fez cada pose que vocês vão adorar. Tô dando até um spoiler aqui, né? Então a gente tá colocando a cobertura do bolo. Tá dando muita vontade de comer, porque tem muito tempo que eu fiz esse bolo. Tem, acho que, um pouco mais de um mês que eu fiz. Então dá muita vontade. Esse bolo é muito bom. E daqui a pouco eu vou mostrar o resultado pra vocês. A fatia dele fica bonitinho. Se vocês fizerem, gente, vocês não vão se arrepender, porque é um bolo muito gostoso. Ele não é a mesma coisa do que o bolo de chocolate. É totalmente diferente, porque ele não usa leite. Então agora a gente tá ali cortando o bolo. Eu acho que pegou um pouco a minha avó no vídeo, talvez. Porque ela me ajudou a cortar o bolo ali. A mão dela tá aparecendo. E agora nós vamos pra parte mais interessante, que é o resultado. Então fiquem com o resultado desse bolo. Então vamos experimentar o peteleco com a participação especial da gostosa pela própria natureza, né, gente? Que é a pessoa mais importante do vídeo. A pose que tu fez. Pelo amor de Deus, ficou muito bonito. Tá o quê? Vamos lá, vamos lá. Não, não aparece ou não. O quê que é? Você tá aparecendo. Que coisa! Você não pode cortar? Vou colocar esses cabelos do jeito que você, Maria. Nossa, o negócio. Delícia, delícia. Vou experimentar pra ver se tá bom mesmo. Como diz a Maria Braga, solta os cachorros, menino. Pelo amor de Deus, gente. Ficou muito bom, sério. Espero muito que vocês tenham gostado da participação mais especial do vídeo, né? Eu espero que ela possa voltar outras vezes nos próximos vídeos. E aí, vó? O que você achou de gravar comigo? Adorei, com certeza. Voltarei. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar um like. Vocês também podem fazer um comentário de alguma sugestão de vídeo que vocês queiram ver ou do que vocês acharam do vídeo mesmo. Então, foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.